É como amanheceu vazia, na noite foi escura e fria Playbiz que a gente ouvia, o silêncio A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O ar não saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui E é como amanheceu vazia, a noite foi escura e fria Playbiz que a gente ouvia, o silêncio tá na companhia A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O ar não saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, sei que vou mentir Se tem outro alguém, então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Aqui E é como amanheceu vazia Pois é, Lina Pois é, Lina Tão forte bateu meu coração Maior que o temporal, que o tufão Dando fim a minha vida, bandida Fechei os olhos e eu não pude ver Aquele instante é pra pegar em você E dominando ponto a ponto a cada dia O que será? O que vai me dar? Meu sonho em ter lá uma beijinha morena O vento leva, você parou o mar De coroa do ar mais bela sereia E os arros vão juntar E o beijo vai selar E os anjos lá do céu Suas atas vão tocar Uma bela canção Provocando um clarão O universo vai saber Quanto linda é você Você pra mim é tão essencial O carinho que eu tenho é sentimento especial Não venha esconder de mim O que sente Eu estou em seu corpo Eu estou em sua mente Você sabe que estarei sempre presente Louco pra lhe agradar Louco para te tocar Não venha me dizer Que já se exerceu de tudo O que rolou entre você e eu Vem Louco para te tocar Obrigado.